Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é tem tapioca e creme de leite, faça esse café da manhã, sem trigo, com apenas dois ovos e poucos ingredientes. É uma receitinha muito, muito deliciosa, muito fácil. Além de ser uma ótima opção para o café da manhã, também é um ótimo café da tarde, café da noite, lanche, não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então, vamos começar, né, Sarinha? Sim. Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas dois ovos, dois copos de tapioca, meia caixinha de creme de leite, meio copo de açúcar, uma colher de margarina ou manteiga, se você preferir, e uma colher de fermento. Apenas isso, não é isso, mãe? Isso mesmo. Então, vamos começar essa receitinha de receita? Vamos lá. Bom, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou uma vasilha, e agora a gente vai começar colocando o quê, Sarinha? Vamos quebrar apenas dois ovos. Isso mesmo. Vamos pegar o fuê e vamos bater esse ovo, bem baixinho. Agora a gente vai começar colocando uma colher de margarina ou manteiga, da sua preferência. Agora, meio copo de açúcar. Isso. Colocar todo o restante. O açúcar, ficou um restinho aqui no fundo. Agora aqui a gente vai colocar os dois copos de tapioca aos poucos. Explica que tapioca é essa. Essa tapioca é aquela famosa tapioca que as pessoas usam no café da manhã. É aquela tapioca que já vem hidratada. É a tapioca mais comum em supermercados. Isso. A gente já está colocando outro copo. Agora, porque eu já coloquei o forno pré-preaquecendo, temperatura de 180 graus. A gente vai deixar essa receitinha de 15 a 20 minutos no forno. Fica pronto bem rapidinho. Colocar agora todo o restante da tapioca. E misturar. Você mistura até desmanchar esses gruminhos? Bem rapidinho. É ideal para o seu café, para o seu lanche ou para a sua janta. Agora aqui a gente vai começar colocando. Vamos colocar meia caixinha de creme de leite. Isso. E misturar mais um pouco, pessoal. A consistência fica essa aqui que vocês estão vendo. Agora a gente vai colocar o último ingrediente. Que é uma colher de fermento. E misturar mais um pouco. A gente vai precisar de uma forma. Você unta com o que você preferir. Com manteiga, margarina. Agora a gente vai... Vai colocar na forma, tá, pessoal? Misturei até desmanchar todos os gruminhos, como vocês estão vendo. Então, pessoal. A gente pegou aqui já a forma. Vamos colocar essa receitinha aqui. Vamos levar para o forno, tá? Coloquei toda a receitinha na forma. Vou levar para o forno. E quando estiver pronto, a gente volta mostrando o resultado dessa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, voltando depois de 20 minutinhos no forno. Olha como ficou lindo, maravilhoso e com certeza deve estar uma delícia. Agora a gente vai tirar da forma e colocar no prato para mostrar o resultado final. Então, vamos lá, pessoal. Então, pessoal, a gente acabou de desenformar. Colocamos nesse prato. Olha como ficou lindo, maravilhoso e com certeza deve estar uma delícia. Agora chegou o melhor momento que a gente vai tirar aqui um pedaço para mostrar para vocês. Enquanto eu corto, eu queria pedir o que? Sarenhar? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, pessoal. Olha a delícia que está com o cafézinho. Olha, pessoal, olha que delícia, que delícia. O que eu preferi é tudo de bom. Nossa, e agora minha mãe vai provar um pedaço e dizer o que ela achou. Nossa, que delícia, pessoal. Que delícia, que delícia. Está muito delicioso. Minha mãe queria provar, mas foi eu que provei. Eu já estava esquecendo de dizer para vocês que foi eu que provei um pedacinho. Nossa, eu gostei muito, 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 pessoal. Façam que vocês também vão gostar demais. Não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. Então é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Antes de chegar nesse vídeo, que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.